Olá meninas e meninos, eu sou a Débora, para quem não me conhece ainda, sou a criadora aqui do canal Amor em Crochê by Debbie. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu quero deixar um versículo de reflexão para o nosso dia. Está lá no livro de provérbios, capítulo 4, versos 20 a 22, que diz assim, Meu filho, escute o que eu lhe digo, preste atenção nas minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do coração, pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser. Que possamos trazer essa palavra para o nosso coração, para os nossos pensamentos no dia de hoje. Hoje eu apresento para vocês essa lindinha, olha só, a princesa Rapunzel, com suas longas madeixas. Olha que linda! Ela ficou uma bonequinha bem delicadinha, com 21 cm de altura, com um tamanho bem legal para presentear e também para venda. Tenho certeza que vai fazer sucesso no seu ateliê. Antes de ir para o passo a passo, já peço para vocês deixarem o like, se possível deixar um comentário, um emoji, que isso ajuda muito no engajamento do canal. Para quem não é inscrito ainda, se inscreva, ative o sininho das notificações, para você ficar por dentro de tudo que for postado aqui no canal, ok? Bora lá então para o nosso tutorial. Vamos começar pela perninha. Eu já tenho uma pronta. Vou utilizar o fio na cor Macadamia, que é o tom de pele que eu escolhi. Vou utilizar a agulha 2.2. Faço um anel mágico, faço uma correntinha para prender o anel, e faço seis pontos baixos dentro do anel. Fiz os seis pontos baixos, fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, no mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Vou fazer aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos para cada ponto de base. Finalizei a segunda carreira com 12 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, no ponto seguinte faço um ponto baixo. Fiz dois pontos baixos, um em cada ponto de base. No ponto seguinte, faço um aumento. Vou seguir dessa forma por toda a volta. Dois pontos baixos e um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Finalizei a terceira carreira com 16 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 16 pontos baixos. Finalizei a quarta carreira com 16 pontos baixos, fizemos ponto sobre ponto. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. E faço duas diminuições seguidas. Faço uma diminuição. E faço mais uma diminuição. Duas diminuições seguidas. Faço um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Então, a nossa quinta carreira finalizou com 14 pontos baixos. Fizemos seis pontos baixos, duas diminuições seguidas, mais seis pontos baixos. Totalizando 14 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois, três pontos baixos. Um em cada ponto de base. E faço quatro diminuições seguidas. Uma diminuição. Duas diminuições. Três, três diminuições. Quatro diminuições. E faço um, dois, três pontos baixos. Então, fizemos três pontos baixos, quatro diminuições seguidas e finalizamos com três pontos baixos. Essa carreira ficou com um total de dez pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Nós vamos fazer da carreira sete, que é essa que nós iniciamos agora, até a carreira vinte, ponto sobre ponto. Vão ser quatorze carreiras de ponto sobre ponto. Vou dar continuidade a todas essas carreiras. E volto com vocês. Não esquecendo de preencher, tá? Eu vou colocar um pouquinho de fibra aqui no pezinho, que já vai fazer o formato dele. Então, conforme vai crescendo essa perninha, a gente vai preenchendo com fibra. Vou adiantar essas carreiras e volto com vocês. Cheguei no final da carreira vinte. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Coloco esse pedacinho de fio aqui pra dentro da perninha. E agora, venho com esse tom, que é a cor azaleia. Eu vou deixar na descrição do vídeo. Faço uma laçada na agulha. Venho na parte do arremate. Faço um ponto baixo. Já trago o fio pra frente pra prender. E faço ponto sobre ponto. Cheguei aqui no finalzinho da carreira vinte e um, com dez pontos baixos também. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. E agora, eu dobro essa perninha ao meio. Ó, vou colocar um marcador. Dobro a outra perninha ao meio também. Coloco o marcadorzinho. Vou virar essa peça desse jeito. Faço uma laçada na agulha com o fio azaleia. Venho no marcador, faço um ponto baixo. Duas correntinhas. Venho no outro marcador. Vou retirar esse marcador. Faço um ponto baixo. Vou colocar um marcador aqui, ó, no início da correntinha, tá? E venho fazendo ponto sobre ponto por toda a volta da perninha. Chegando aqui nas correntinhas, eu trabalho um ponto baixo em cada correntinha. Pegando em uma das alcinhas. Faço um ponto baixo. Na outra correntinha, faço um ponto baixo. E trabalho na outra perninha, fazendo ponto sobre ponto. Por toda a volta. Chegando aqui no marcador, eu retiro. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. E trabalho do outro lado das correntinhas. Fazendo ponto sobre ponto. Eu vou passar esse marcador pra cá, tá? Quando eu fizer o primeiro ponto aqui da outra perninha, eu coloco o marcador pra cá. Porque vai ficar mais certinho aqui na contagem das carreiras. Ó, fiz um ponto baixo, coloco o marcador. Então, nessa carreira 22, que foi a carreira da união, nós ficamos com 24 pontos. Fizemos 10 pontos baixos em uma perninha, 10 pontos baixos em outra. E 4 pontos baixos nas correntinhas. 2 de cada lado. Totalizando 24 pontos baixos. Agora, na carreira 23, já fiz um ponto. Faço 2. 3 pontos baixos. Faço um aumento. E sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e um aumento. Por toda a volta. Finalizei a carreira 23 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Vou fazer da carreira 24 até a carreira 27 pontos sobre ponto. 30 pontos baixos em cada volta. Finalizando a carreira 27 com 30 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço 2. 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 28 com 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Finalizei a carreira 29. Ponto sobre ponto. 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Pegando a alcinha de trás. Volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto. Pegando somente as alcinhas de trás. Finalizei a carreira 30 com 24 pontos baixos também. Pegando somente as alcinhas de trás. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Pegando pontos normais. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço 2. 3. 4 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 4 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 31 com 20 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Vou fazer da carreira 32 até a carreira 34, ponto sobre ponto. Finalizei a carreira 34. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Fiz um ponto baixo. Faço 2. 3 pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. 3 pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 35 com 16 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Nessa carreira, nós vamos trabalhar ponto sobre ponto. 16 pontos baixos. Finalizei a carreira 36 pontos sobre ponto. 16 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Antes de fazer a parte aqui do pescoço e da cabeça, eu vou confeccionar a saia, tá? Porque fica mais fácil a gente confeccionar antes de iniciar a parte da cabeça. Pra fazer a saia, eu vou utilizar essa cor que é... Pra fazer a saia, eu vou utilizar esse tom, que é o Alphazema, que é uma cor bem linda. Vou deixar na descrição do vídeo também. Venho no arremate, pego a alcinha que nós deixamos. Sem fazer a laçada no fio, eu já introduzo a agulha direto e puxo o fio. Eu vou fazer pontos baixíssimos, tá? Por toda a volta. Vou deixar uma pontinha de fio aqui pra gente arrematar depois, esconder, tá? Venho fazendo ponto sobre ponto nessas alcinhas, fazendo ponto baixíssimo, ó. Dessa forma. Por toda a volta. Finalizei toda a volta com 24 pontos baixíssimos. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo, fazendo um aumento. Fiz um aumento e faço aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. E reparem que vai ficar uma alcinha aqui, ó. Porque o ponto baixo, a gente vai trabalhar em uma alça, em uma das alças, e vai ficar essa alcinha aqui. Essa alcinha aqui, depois, a gente vai fazer um detalhe no vestido, tá? Por isso que eu fiz a primeira carreira com pontos baixíssimos. Finalizei toda a volta e ficou com 48 pontos baixos. Fizemos aumentos em todos os pontos. Agora, tiro o marcador, faço um ponto baixo. Eu vou fazer ponto sobre ponto em mais 18 carreiras, tá? Contando com essa primeira aqui, que foi a de aumentos, nós vamos fazer 19 carreiras. Sem contar a primeira carreira, que foi a de ponto baixíssimo. Essa a gente não vai contar. Então, contando aqui, a partir do aumento, nós vamos fazer mais 18 carreiras de ponto sobre ponto. Eu vou fazer todas as minhas carreiras de ponto sobre ponto. E volto com vocês. E volto com vocês. Chegando aqui no finalzinho da carreira 19, fizemos uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. 48 pontos baixos em cada volta. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Vou caminhar um pouquinho com esse fio. Agora, eu vou utilizar o fio branco pra fazer um detalhe aqui no barradinho do vestido. Faço uma laçada na agulha. Venho no arremate, faço um ponto baixo. Faço duas correntinhas. Venho no ponto seguinte, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, ponto seguinte, faço um ponto baixo. Duas correntinhas, no ponto seguinte, faço um ponto baixo. E prossigo fazendo dessa forma por toda a volta da saia. Finalizando a volta do barradinho aqui da saia, fiz duas correntinhas. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Escondo esse fio aqui pra dentro dos pontinhos. Desse lado aqui também, com aquele fiozinho inicial. Passo um pinguinho de cola de silicone. Agora, eu venho com o fio branco novamente. Vou fazer um detalhe aqui na cintura da nossa boneca. Deixo um pedacinho de fio sobrando. Venho naquela alcinha que nós deixamos do ponto baixíssimo. Lembra quando a gente iniciou a saia? Então, a gente vai trabalhar naquela outra alcinha. Fazendo pontos baixíssimos novamente. Finalizei a volta, cortei o fio. E agora, eu vou colocar a pontinha na agulha de tapeçaria. Volto lá pra dentro do corpinho. Coloco essa outra ponta na agulha de tapeçaria também. Coloco lá pra dentro do corpinho. E faço um nozinho aqui dentro. Agora, eu venho com o fio macadâmia pra gente voltar pro tom de pele. Faço uma laçada na agulha. Venho na parte de trás, no arremate. Vou pegar as alcinhas de trás. Faço um ponto baixo. E faço ponto sobre ponto. 16 pontos baixos. Finalizei a carreira 37. Ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. 16 pontos baixos. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Nessa carreira, nós vamos fazer ponto sobre ponto também. Pegando pontos normais. Finalizei a carreira 38. Agora, eu vou puxar um pouquinho a laçadinha. Porque eu vou colocar um pouquinho de enchimento. Antes, eu vou colocar o bastão de cola pra gente preencher em volta. Eu já cortei esse bastão, tá? Pra ficar mais ou menos o tamanho. No final, a gente vê se precisa cortar mais. E preenche com o auxílio da pinça. Se você não tiver pinça, pode ser com o auxílio de um palito ou com a própria agulha de crochê. Eu gosto muito de utilizar pinça, porque ela vem assentando a fibra bem certinho no lugar. Retiro o bastão. Tiro o marcador. 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 Fiz um ponto baixo. Faço dois. Um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 39 com 12 pontos baixos. Tiro o marcador. Vou puxar um pouquinho essa laçadinha. Porque agora a gente vai começar a fazer a cabeça. E antes de começar a fazer a cabeça, eu vou fazer um detalhe na gola do vestido. Porque fica mais fácil fazer agora do que depois com a cabeça pronta. Então, eu venho com o fio branco. A gente deixa esse fio quietinho, aguardando. Faço uma laçada no fio branco. Venho na parte de trás. Viro o pescoço pro meu lado. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. No ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. Ponto seguinte, um ponto baixo. Uma correntinha. E sigo dessa forma por toda a volta. Chegando aqui no finalzinho da volta. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixíssimo. E corto o fio. Eu puxo esse fio aqui pra baixo. Faço um nozinho. E puxo eles aqui pra dentro do corpinho. Puxo um fio primeiro. Depois, puxo o outro. E puxo o outro. Voltando pra confecção da cabeça. Finalizamos com 12 pontos baixos. Venho no primeiro ponto. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. No mesmo lugar, faço mais um ponto baixo. Fazendo um aumento. E sigo fazendo aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. Finalizei a carreira 40 com 24 pontos baixos. Fizemos aumentos em todos os pontos. Então, ficou com um total de 24 pontos baixos. Tiro o marcador. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três pontos baixos. Em seguida. Faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 41 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três. Quatro pontos baixos. Em seguida, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Quatro pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 42 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Um, dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. No ponto seguinte, faço um aumento. Sigo essa sequência por toda a volta. Cinco pontos baixos e um aumento. Finalizei a carreira 43 com 42 pontos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Agora, nós vamos fazer uma sequência de carreiras de ponto sobre ponto. Vamos fazer da carreira 44 até a carreira 50, ponto sobre ponto. 42 pontos em cada volta. Vai totalizar sete carreiras. Eu vou adiantar e volto com vocês. Finalizei a carreira 50, tiro o marcador. Vamos começar com as diminuições. Faço um ponto baixo. Coloco o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três. Quatro. Cinco pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Cinco pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 51 com 36 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três. Quatro pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Quatro pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 52 com 30 pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois. Três pontos baixos. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Três pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 53 com 24 pontos baixos. Agora, vou puxar um pouquinho a laçadinha pra gente colocar os olhos. A minha técnica pra medir aqui os olhos na cabeça, eu faço assim, ó. Eu dobro a peça. Dobro ao meio, junto às pontinhas da cabeça. Dessa forma. Dobro bem aqui no meio. E pelo olhômetro, eu venho, ó, bem aqui no meio. Entre a carreira 49 e 50, eu vou posicionar os olhos. Ó, coloco o alfinete bem aqui no meio. Essa é a técnica que eu uso, tá, gente? Mas, se vocês tiverem outra técnica, podem usar, tá? Cada artesão tem um jeitinho de trabalhar. Eu vou vir em uma carreira abaixo, que eu acho que vai ficar melhor. Entre a carreira 48 e 49. E conto a partir aqui do alfinete do meio. Um, dois, três pontos. Coloco o alfinete. E do outro lado, um, dois, três pontos. Então, eu vou tirar esse aqui do meio. Pra eu ter uma visão melhor. Vou abrir o ponto com o auxílio da agulha. Eu vou tá utilizando esses olhinhos verdes. Essa numeração é a doze. São olhinhos bem grandes pra esse tamanho de cabeça. Mas, quem já me acompanha aqui no canal, sabe que eu gosto de colocar olhos grandes nas minhas bonecas. Se vocês preferirem, podem tá colocando menores. Coloquei um pedaço de fio branco na agulha de tapeçaria pra fazer um bordadinho aqui do ladinho do olho. É o bordadinho que eu sempre faço, bem simples. Venho na base do olho aqui embaixo, ó. Deixo um pedaço de fio pra gente fazer um nozinho depois. Vou na parte de cima do olho. E faço duas voltas. Corto o fio, faço um nozinho, sem puxar muito. Ó, ajeitadinha pra que eles fiquem bem certinhos. Levanto um pouquinho o fio, passo um pouquinho de cola de silicone. E faço o mesmo processo desse lado, tá? Faço o bordadinho, passo um pouquinho de cola de silicone. Aguardo secar um pouquinho e depois a gente coloca a travinha de segurança. Vou utilizar esse aplicador de trava de segurança, que ajuda bastante no nosso dia a dia com os nossos amigurumis. O buraquinho eu coloco na travinha e a parte do silicone fica sobre os olhos. É bem simples de usar. Só dá um clique. E já foi. Paramos na carreira 53 com 24 pontos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, faço dois pontos baixos, um em cada ponto de base. Em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Dois pontos baixos e uma diminuição. Finalizei a carreira 54 com 18 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixo, volto com o marcador. Fiz um ponto baixo, em seguida, faço uma diminuição. Sigo essa sequência por toda a volta. Um ponto baixo e uma diminuição. Finalizei a carreira 55 com 12 pontos baixos. Agora, eu vou puxar a laçadinha e vou preencher a cabeça. Agora, eu já coloco o bastão de cola e ele já vai ficar fixo. Fiz um ponto baixo, vou preencher,works e 38 com 22 pontos baixos. Assim, vamos conformar o calcão e quase 20 pontos baixos. A cabeça já tá toda preenchida, tiro o marcador, começo fazendo diminuição, coloco o marcador. E prossigo fazendo diminuições em todos os pontos. Seis diminuições no total. Finalizei a carreira 56, com total de seis pontos baixos. Tiro o marcador, corto o fio, coloco a ponta na agulha de tapeçaria e termino de fechar pegando as alcinhas de fora. Ó, todas as alcinhas. Arremato e escondo aqui dentro da cabeça. Pra fazer o bracinho, eu venho com o fio macadame pra fazer o tom de pele. Já tenho um pronto e vou fazer o outro com vocês. Faço um anel mágico, faço seis pontos baixos dentro do anel. Um, dois, três, quatro, cinco, seis pontos baixos. Fecho o anel, venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo, coloco o marcador. E agora, eu vou fazer ponto sobre ponto na segunda, na terceira e na quarta carreira. Vou adiantar essas carreiras e volto com vocês. Finalizei a parte da mãozinha. Venho aqui no primeiro ponto, faço um ponto baixíssimo. Tiro o marcador. Corto o fio. Vou utilizar o fio rosa quartizo, pra gente dar continuidade ao bracinho. Faço uma laçada na agulha. Venho no arremate, pegando a alcinha de trás. Faço um ponto baixo. E faço ponto sobre ponto, pegando as alcinhas de trás. Seis pontos baixos, pegando somente as alcinhas de trás. É uma peça muito pequenininha, muito delicadinha. Tem que ter paciência pra fazer. Fiz os seis pontos baixos. Venho no primeiro ponto. Agora, pegando pontos normais, as duas alcinhas, faço um ponto baixo. Coloco o marcador. E faço mais cinco carreiras de ponto sobre ponto. Chegando aqui no finalzinho da carreira. Essa é a carreira dez. Recapitulando. A mãozinha ficou com um total de quatro carreiras, contando aqui com a carreira inicial. Depois, trocamos pela cor rosa. E fizemos seis carreiras. Agora, vou tirar o marcador. E faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. Eu venho com essa cor, que é a alfazema. Que é o mesmo tom da saia do vestido. Faço uma laçada na agulha. Venho aqui na parte do arremate, pegando a alcinha da frente. Faço um ponto baixo. E faço ponto sobre ponto, pegando somente as alcinhas da frente. Fiz os seis pontos baixos. Essa é a carreira onze. Venho no primeiro ponto, faço um ponto baixo. Faço mais um ponto baixo no mesmo lugar. Fazendo um aumento. Coloco o marcador. Faço aumentos em todos os pontos. Dois pontos baixos pra cada ponto de base. Finalizei a carreira doze, com doze pontos baixos. Tiro o marcador. Faço um ponto baixo. Volto com o marcador. E agora, eu faço a carreira treze e quatorze pontos sobre ponto. Doze pontos baixos. Finalizando a carreira quatorze, tiro o marcador e já começo uma diminuição. Volto com o marcador. Nessa carreira, vamos fazer diminuições em todos os pontos. Finalizei a carreira. Essa foi a carreira quinze. Tiro o marcador. Corto o fio sobrando pra gente fazer a costura depois. Vou utilizar o fio branco pra fazer um detalhe aqui na manguinha do vestido. Vou deixar uma ponta de fio sobrando pra fazer o arremate. Venho na parte de trás, no arremate, naquelas alcinhas que nós deixamos. Nós começamos a parte rosa pegando as alcinhas de dentro. Então, a gente vai trabalhar nessas alcinhas de fora. Faço uma correntinha. Venho na próxima alcinha. Faço um ponto baixo. Uma correntinha. Na próxima alcinha, faço um ponto baixíssimo. Uma correntinha. E faço isso por toda a volta. Uma correntinha. Um ponto baixíssimo. E faço um ponto baixíssimo. Corto o fio. E só faço um nozinho aqui mesmo, com as duas pontas. E venho com a agulha aqui por dentro, ó. A gente vai lá na posição dos fios e puxa aqui pra dentro. Puxo uma primeiro, ó. Depois, puxo a outra. Agora, eu vou fazer um detalhe aqui nessa manguinha bufante. Vou utilizar o fio rosa quartzo. O mesmo tom que fizemos a manga. Coloquei o fio na agulha de tapeçaria. E venho aqui por baixo. É bem simples. Vou deixar uma pontinha de fio pra arrematar. Faço duas voltas. Na segunda volta, eu já conto um, dois, três pontos. Ó, saio aqui em cima. Conto três pontos. E saio onde comecei, novamente. Corto o fio. Faço um nozinho. E puxo esses fios, escondendo aqui pra dentro do bracinho. E agora, vamos posicionar os bracinhos. Essa parte do arremate, eu coloco pra dentro, pra ficar escondidinho. E posiciono o braço bem na direção da perninha. Bem rentinho aqui ao babadinho. A última carreira aqui do lilás. Coloco um alfinete. Dou um pontinho no corpinho. E um ponto na manguinha. Faço alguns pontinhos até ficar bem preso. Arremato aqui por debaixo do braço. E escondo o fio pra dentro do corpinho. E costuro da mesma forma o outro bracinho. Pra fazer o cabelo, eu já fiz a base. Eu tô utilizando o fio Charme na cor porcelana. Vocês podem utilizar o fio Amigurumi também. Eu prefiro usar o fio Charme pra fazer os cabelos dos meus Amigurumis. Eu acho que fica mais leve por ele ser um pouquinho mais fininho. Fiz uma base com anel mágico com seis pontos baixos, que foi a primeira carreira. A segunda carreira, fiz aumentos em todos os pontos, ficando com 12 pontos baixos. Terceira carreira, um ponto e um aumento por toda a volta, totalizando 18 pontos baixos. Quarta carreira, dois pontos e um aumento por toda a volta, totalizando 24 pontos baixos. Agora, eu vou tirar o marcador, pego a alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo e faço 50 correntinhas. Fiz as 50 correntinhas, venho na segunda correntinha, faço um ponto baixo. E venho trabalhando pontos baixos em todas as correntinhas. Um ponto baixo pra cada correntinha. Finalizei a primeira mecha, pulo um ponto de base, venho no próximo ponto, pegando a alcinha da frente, faço um ponto baixíssimo. E faço as 50 correntinhas, volto fazendo pontos baixos em todas elas, e sigo essa sequência por toda a volta. Faço uma mecha, pulo um ponto de base, faço uma mecha, pulo um ponto de base, e assim por toda a volta. Finalizando a última mecha da primeira carreira de mechas, e ficamos com um total de 12 mechas. Venho no primeiro ponto da primeira mecha, faço um ponto baixíssimo. E agora, venho naquelas alcinhas de trás que nós deixamos, faço um ponto baixo. Vou colocar o marcador. Fiz um ponto baixo. Faço dois, três. Faço um aumento. Novamente, um, dois, três. Na próxima alcinha, faço um aumento. Então, eu trabalho por toda a volta, pegando as alcinhas de trás que nós deixamos, fazendo três pontos e um aumento por toda a volta. Finalizei a carreira com 30 pontos baixos. Tiro o marcador, faço um ponto baixíssimo, faço 50 correntinhas, volto fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Vou adiantar essa mecha e volto com vocês. Finalizando a primeira mecha da segunda carreira de mechas, vou colocar um marcador, pra gente não se perder. Pulo um ponto de base, pulo um ponto de base, venho no ponto seguinte, faço um ponto baixíssimo. Agora, não precisa pegar só as alcinhas da frente, porque a gente não vai fazer mais mecha. Então, pode ir pegando alcinhas normais. Faço 50 correntinhas, volto fazendo um ponto baixo pra cada correntinha. Pulo um ponto de base e prossigo fazendo mais mechas. Vou seguir essa sequência por toda a volta. Finalizei a última mecha, vou tirar o marcador. Venho aqui do primeiro ponto da primeira mecha que nós fizemos. Faço um ponto baixíssimo. Essa segunda carreira de mechas ficou com um total de 17 mechas. Vou cortar um fio longo pra gente estar costurando na cabeça. Vou posicionar aqui o início com o início, só pra gente ter uma base pra ficar bem no meio. Mas eu vou colocá-la um pouquinho pra trás, senão ela vai ficar com o cabelo muito aqui na frente. Vou fazer a costura aqui em volta do topo. E depois eu volto com vocês pra gente estar fazendo as marcações das mechas pra gente fazer a colagem. E agora, eu vou dividir, vou pegar as mechinhas de cima, todas as mechinhas de cima. E vou pegar quatro mechas aqui da frente também, ó. E agora, eu venho marcando esse cabelo, ó. Um do ladinho do outro. Vou colocar alfinetes. Coloquem do outro lado bem certinho. Esse aqui eu coloquei um, dois, três, quatro pontos depois do olho. Um, dois, três. Quatro. A gente vem prendendo pra depois fazer a colagem. Já fiz as marcações em todas as mechas. E agora, é bem simples. Ó, retiro o alfinete. Levanto as mechas. E volto com o alfinete pra fixar. Vou fazer isso em todas as mechas, tá? Essas mechas de cima, elas vão ficar soltas pra ficar com o movimento nesse cabelo. Tá bom? Então, eu vou fazer a colagem em todas elas e volto com vocês. Coloquei um pedacinho de fio rosa na agulha de tapeçaria, o mesmo tom da manguinha. E vou fazer um detalhe aqui nesse corpete do vestido dela. Vou pegar uns quatro pontos aqui no meio. Vou deixar o fio do mesmo tamanho dos dois lados. E venho cruzando, ó. Pra explicar bordado, eu sou bem ruim, tá, gente? Então, não reparem. A gente vem cruzando entre as carreiras. Até chegar no finalzinho, faço um lacinho e corto o fio. Tá? O meu tá meio tortinho aqui, eu vou refazer. É só ir trocando os fios na agulha e vim cruzando. E ficou assim, ó. Conforme a gente vai subindo as carreiras, vai diminuindo naturalmente, tá? Agora, eu faço um lacinho. E vou passar um pinguinho de cola de silicone. Agora, eu vou fazer uma mini florzinha pra gente aplicar no cabelinho da Rapunzel. Vocês podem colocar várias cores, tá? Várias florzinhas. Fiz essa branquinha, vou fazer a rosa com vocês. Essa cor é o rosa quartzo. Faço uma laçada na agulha. E faço dez correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Venho na terceira correntinha, faço um ponto baixo. No mesmo lugar, faço três meio pontos altos. Um. Dois. Três. Na correntinha seguinte, eu faço um ponto baixíssimo. Na seguinte, faço um ponto baixo. E faço três meio pontos altos dentro da correntinha. Na correntinha seguinte, faço um ponto baixíssimo. Na seguinte, um ponto baixo. E três meio pontos altos dentro dela. Três. No ponto seguinte, um ponto baixíssimo. Na correntinha seguinte, um ponto baixo. E três meio pontos altos dentro dela. E aqui na última correntinha, faço um ponto baixíssimo. Corto o fio de um tamanho suficiente pra gente costurar. Coloco a pontinha na agulha. Enrolo essa florzinha desse jeito, ó. E venho prendendo, dando pontos em todas as pétalas, ó. Aqui por baixo. Arremato. Arremato. Pra fazer a folhinha, eu vou utilizar o verde Tiffany. Venho aqui no meio, aqui na parte de baixo da florzinha. Deixo uma pontinha de fio pra gente arrematar. Faço nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Venho na base da correntinha, faço um ponto baixíssimo. Novamente, nove correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove correntinhas. Venho na base, faço um ponto baixíssimo e corto o fio. Faço um nozinho com as duas pontas. E corto o rentinho. E agora é só ajeitar. Eu vou utilizar só duas florzinhas, mas vocês podem encher o cabelinho de flores. E agora eu vou colocar uma corzinha no rostinho da nossa Rapunzel. Vou utilizar tinta pra tecido na cor rosa chá. Um pincel pra aplicação e papel toalha pra tirar o excesso. Venho abaixo do olho e faço movimentos bem levinhos. E agora eu vou fazer um penteadinho bem simples na nossa Rapunzel. Pego duas mechas na parte da frente e enrolo desse jeito. Coloquei um pedacinho de fio do mesmo tom do cabelo na agulha de tapeceiro. Passo aqui por dentro da cabeça. E amarro essa mesh. Eu gostei da minha desse jeito. Somente com duas florzinhas. Então eu vou fazer a colagem e volto com vocês. E é isso, meninas e meninos. Deixa eu mostrar os detalhes da nossa boneca pronta. Olha que linda que ficou. Vou com os cabelos bem longos. Ficou abaixo do pezinho dela. E esse cabelo dá pra brincar bastante com ele, tá? Você pode mudar o penteado. Pode estar colocando mais flores. Pode estar fazendo trança. Dá pra você brincar com a imaginação. Não se esqueçam de curtir, de compartilhar, de deixar um comentário. Pra quem não é inscrito ainda, se inscreva. É grátis. Você não vai pagar nada por isso. E vai ajudar o canal a ter engajamento. Tá bom? Muito obrigada por vocês terem ficado aqui comigo. Aguardo vocês em um próximo tutorial. Beijos. Fiquem com Deus.